Fala meu cara iluminado, minha cara iluminada, tudo certinho, tudo bem por aí? Muito obrigado por estar acompanhando nessa semana. Esse é o nosso quarto encontro, penúltimo encontro, com mais cinco artistas que eu vou estar falando daqui a pouquinho aqui. Se você está vendo esse vídeo agora e não acompanhou os outros, é uma série de vídeo especial do cartilho de iluminação cênica. É um presente meu para você que está me acompanhando, aí já tem um tempo, para você que está conhecendo agora o meu trabalho. E para que você desenvolva, não somente a questão cultural, mas principalmente começar a entender a necessidade de se estudar a iluminação cênica. Que é uma coisa que eu falo que eu vou lutar até o final da minha vida. E existem várias vertentes e uma delas é você trabalhar essa linha de iluminação e sombra, luz e sombra no caso. Pode ser também. Então eu estou apresentando 21 artistas, no qual hoje a gente vai falar aqui do décimo segundo, que é o nosso quarto encontro. Então nós temos esse e mais um. E se você está vendo o vídeo pela primeira vez, então assista desde o primeiro, porque lá eu explico um pouco quanto a minha visão do que é a iluminação cênica. E o porquê que eu cheguei nesse post, nesta série especial. Beleza? Combinado? Vamos lá então para os artistas de hoje. Vou começar falando de um americano, que é o Larry Kagan. Larry Kagan, ele está aqui nessa lista porque ele tem... ele trabalha com esculturas de aço. Mas não são esculturas de aço pequenas, assim. Ele chega a ter umas esculturas assim um pouco grandes, um pouco gigantes, além do normal. Então você vê... ele tem aquelas obras de que você vê um conglomerado de aço, todo amassado, todo feito em linhas, sem uniformidade nenhuma. Porém que quando anguladas dentro de uma luz, de um determinado foco, você consegue ver frases. Geralmente são frases que ele cria, são também palavras. E é muito interessante estar conhecendo também o trabalho dele. Eu conheci esse trabalho, só que com uma proporção bem menor, com arames. E ele não, ele tem esculturas um pouco assim grandes, né? O que dificulta mais ainda. Por isso que ele chama tanta atenção e também está dentro desses 21 artistas que eu selecionei. Beleza? O próximo que a gente vai estar falando hoje é um francês, né? O décimo terceiro aqui da lista, que é o Lohen Kaster. Ele é um ceramista, né? E ele tem um vídeo, né? Que foi quase que viralizado assim na internet. Que eram duas cerâmicas, né? Assim, sem uma forma assim bem estranha. Porém, ficava uma iluminação na frente, uma fonte na frente. Que quando mexia essa fonte, dava vida a essas esculturas. Essas esculturas pareciam que se movimentavam, que se mexiam. Eu tenho certeza que você já deve ter visto, mas talvez você não tenha conhecido o artista. E além dessa arte dele, né? Ele tem outras artes com cerâmica, que mistura com outros materiais. Uma especialização dele é cerâmica. E é muito interessante o trabalho dele também. Ele tem algumas esculturas com luz também. Mas assim, eu coloquei essa porque essa viralizou um pouquinho. Então o pessoal conhece um pouco mais. E é bem interessante para a gente estar desvendando um pouco mais aí a questão das artes visuais mesmo, né? E é juntando com a iluminação cênica e as sombras. E em décimo quarto, esse artista, né? Um artista bem renomado, conhecido no mundo todo, que é o Olafur Eliasson. O Olafur, eu tenho ele como referência em iluminação. E ele é um arquiteto, né? De formação. Eu sei que ele... Você vai encontrar ele como dinamarquês, mas eu sei que ele nasceu na Islândia. Mas viveu muito tempo na Dinamarca e atualmente ele mora na Alemanha. Onde ele tem um centro lá de pesquisa que desenvolve diversos trabalhos ali com o mundo todo. O Olafur, ele merece um certo destaque dentro de todos esses artistas, né? E eu estou preparando um material também de série dos grandes mestres da iluminação. E ele está entre eles, né? Mas isso é lá para final de fevereiro, começo de março que eu estou pensando em lançar. Que é um pouco diferente do que eu vou estar apresentando aqui hoje. Hoje é só assim um breviário, né? Para você poder conhecer. E a obra dele que eu selecionei é uma obra já dele um pouco mais antiga. No qual ele trabalha sombras coloridas. Então ele fez uma intervenção, né? Uma instalação, desculpa. Uma instalação no espaço para uma exibição. E tinham diversas salas. E nessas salas as sombras eram coloridas. Então ele trabalha com cores, ele trabalha com temperatura de cor também. É bem, bem interessante. E a gente trabalha muito com isso no teatro. Principalmente temperatura de cor. E quem é mais técnico, tudo acaba se envolvendo dessa forma. Então a gente tem que ter um certo cuidado. E ele não. Ali eram sombras assumidas. E muito legal porque assim, a grande maioria das pessoas, elas não conhecem essas técnicas. Então quando você monta, né? Mais que você pode pensar, ah, mas eu já estou ultrapassado. Eu já ouvi muita gente falando isso. Só que quantos de vocês fizeram o que ele faz? É por isso que ele chegou onde está. E é muito interessante para a gente ver nesse vídeo. Vocês vão ver as pessoas brincando com a sombra. E é muito legal isso. É muito gostoso. E a gente, de repente, eu, você também. Pode estar fazendo um espaço brincante, né? Que eu chamo simpólico. Pode estar usando isso como inspiração para alguma coisa que você vai fazer. Se você trabalha com arquitetura, não é mais fácil ainda, né? De repente, aí colocar de uma forma que você possa brincar em alguma região. É muito, muito interessante esse trabalho dele e esse vídeo que eu estou colocando aqui para vocês. Ele tem um trabalho extremamente gigante. Se você entrar na página dele, do qual eu também peguei esse vídeo e as informações, você vai ver muita coisa dele referente à iluminação. Ele trabalha com espelhos de cróicos, assim, que ele tem um trabalho fantástico em cima disso também. Mas vale muito a pena estar conhecendo o trabalho do Olaf. Bom, vamos lá para o próximo, senão eu começo com a hora dele, não pá. O próximo é um artista, ah pá, que eu também gosto pra caramba dele, né? Do Azerbaijão é o Rashad Alakbarov, né? O Rashad, ele tem se destacado nesses últimos anos e ele ganhou um destaque enorme, né? De uma... de um convite que ele recebeu para apresentar numa... fazer uma instalação em Veneza. E ele se tornou assim mundialmente conhecido. E a obra dele é muito legal. Ele trabalha também com sucatas e ele consegue fazer desenhos com essas sucatas. Então, por exemplo, assim, ele pega sucata em pet, dentro dessa sucata ele põe líquidos coloridos, pendura no espaço e ele consegue fazer uma paisagem com tudo isso. Então, eles são vários, né, pets pendurados, coloridos e você olha lá na frente, simplesmente tem uma paisagem. E isso é uma das obras dele. Ele tem uma, assim, uma vasta obra, né, ligada a... Especializado, né, com iluminação e sombra e que eu acho que vale muito a pena você estar conhecendo. Ele trabalha também com sucatas desde chão, aéreos. É muito, muito legal. Tem uns trabalhos dele que ele pega... Ele pega pedaços, né, pigmentados de plástico mesmo e consegue fazer letras com isso à distância. É muito legal, é muito interessante. Está conhecendo o trabalho dele também. E, né, a última artista, né, que eu vou estar falando dela aqui hoje nessa... Nesse post, é uma malasiana. Essa artista é a Hed Hongyi. Né, é um nome bem curtinho, né, mas assim, é uma grande artista também. E qual que é o destaque dela que eu quero colocar pra você? Quer dizer, ela trabalha, né, com esculturas, ela fabrica esculturas, né, porque ela é arquiteta e é artista plástica. E... mas o desenvolvimento que eu quero estar trabalhando com ela é porque ela trabalha com muitos materiais pra, de repente, é... Enganchados, né, em... Vamos colocar em varetas e consegue fazer disso algum desenho. E hoje, né, eu vou estar mostrando aqui pra você uma atividade extremamente especial que é a do Star Wars. Então, ela fez cinco ou seis... Desculpa, tá indo agora. Ficou cinco ou seis. E fez uma gravação, né. Então, a Luz chegava a fazer essa montagem, né, muito interessante, de personagens do Star Wars. É incrível. E um dos trabalhos... uma das coisas mais incríveis ainda, que ela não usa um material tão comum assim como outros artistas usam. Pra você ter ideia, tem um dos materiais que ela usou que foram cookies de chocolate. Tá? Só pra você ter ideia. E ela só trabalha, né, também com esses materiais que quase ninguém tá acostumado a trabalhar. Por exemplo, ela trabalha também muito com figuras, né, ela forma-se figuras no espaço com saquinhos de chá. Então, ela mora numa determinada... Chega num determinado tom, diversos tons ela pode trabalhar e cria... E cria figuras com tudo isso no espaço. Então, vale muito a pena você conhecer o trabalho dessa grande artista, dessa grande arquiteta. Tá? Ela trabalha também com uma... Eu não sei como chama essa técnica, que é uma técnica que você queima materiais, que é muito interessante. Então, vale muito a pena conhecer. Bom, então, esses são os cinco arquistas de hoje que eu vou estar prestando aqui pra você. Espero, né, que essa série esteja ajudando você de alguma maneira. Pode estar deixando o seu comentário, pode estar entrando em contato comigo. Será muito, muito bem-vindo. Então, muito obrigado. E amanhã teremos o último posto da série. Valeu? Te aguardo. Valeu?